3 4 Vamos lá tentar matar um boss resistente a dano mágico Deixa eu ver... isso Pensei que é difícil mesmo Puro mago Vamos lá. Só mais dois hits. Apareça aqui, por favor. Opa! Easy! Easy! Vida de Mago é fácil demais. Meu Deus, nem foi um desafio. Que isso? Foi rápido demais. Ainda reclamam? Que isso? Foi fácil demais. Easy! Easy! É tão fácil, né? Tipo, é só ficar longe, atacar de longe. Equivar quando o ataque vem. E é isso, velho. Significa que eu sou... melhor que o Sabo de Cristal? É o melhor Mago que ele. Muito Easy! Tchau! 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 Tchau!